Salve galera do YouTube! E aí galera, como vocês estão? Firme e forte? Eu vou fazer esse vídeo diferente aqui no canal aqui, é um vídeo que eu não estou acostumado a fazer Vou estar fazendo aqui para vocês aqui, para comparar o valor do iPhone 12 Pro e do iPhone 12 Pro Max Aqui no Japão e aí no Brasil, então eu vou estar entrando aqui no Google, certo? E vamos digitar aqui para entrar no site oficial da Apple, aqui ó, Apple Vamos entrar aqui no site oficial da Apple e vamos ver quanto que está custando o iPhone 12 Pro no Japão Então estou aqui no site oficial, já está em português, o celular já traduziu tudo aqui em português Então o iPhone 12 Pro está R$ 106.800 e o iPhone 12 Pro Max R$ 117.000 e isso apenas no site da Apple, certo? Aqui você vem realizar sua compra aqui nesse site, escolhe a cor que você quer Quantos gigas você quer? O iPhone 12 Pro de 128GB está saindo R$ 117.000 e o mais top está saindo R$ 150.800 Que é o de 512GB, que é o de 512GB, mas vamos comparar aqui o de 128GB que está saindo com o imposto R$ 117.000, certo? Vocês podem ver que é o site, é o do Japão, da Apple do Japão, certo? Só que daí eu traduzi ele aqui, então vamos lá iPhone 12 Pro, 106.000 ienes, né? Vamos comparar aqui então o preço Aqui, vamos ver primeiro quanto que vai dar esse valor em real 106.000 ienes Então o iPhone 12 Pro de 128GB está saindo R$ 5.506 no site oficial da Apple do Japão Beleza, galera? E no Brasil Vamos ver aqui, Brasil Brasil Aqui é o site oficial Vamos ver se vai sair o preço aqui Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui na Magazine Luiza Vamos ver como que está saindo 12 Preços Aqui embaixo aqui, galera, tem aqui iPhone 12 mini, iPhone 12 E iPhone 12 Pro No Brasil o Pro de 128GB está R$ 9.999,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 O dobro, quase o dobro daqui do Japão, né? E o Pro Max aqui no Japão Pro Max JP Vai estar saindo No site oficial da Apple aqui do Japão 117.800,00 Então está 117.800,00 O Pro Max De 256 GB Está saindo 117.800 Ienes No Brasil, convertendo a moeda Vai estar 6.116 reais E 49 centavos Esse mesmo aparelho No Brasil Vai estar saindo em torno Vamos ver de novo Promax Brasil 11.499 reais É galera Quase o dobro também Aí no Brasil É um absurdo Mas assim galera Estou comparando o preço No site Da Apple Japão Se você for comprar Na Ae ou no Softbank Eles vão revender Esse aparelho Então esse aparelho Vai sair um pouquinho mais caro Mas se você for comprar Pelo site Esses são os valores Bom, esse vídeo É só para fazer uma comparação Só rápida Se você não é inscrito Do canal Vai lá Se inscreve no canal É nóis JP Que lá eu estou vindo Com uma série Da Universal Studio Já soltei Três vídeos lá Certo Estou vindo com uma série Estou interrompendo a série Com esse vídeo aqui Para mostrar para vocês O tal famoso iPhone 12 Pro E iPhone 12 Pro Max Os valores do Brasil E os valores do Japão Mas o canal Tem vários vídeos legais Várias dicas legais Tem muita coisa Lá no canal Lá Tem muito turismo Tem muito passeio Tem de tudo Nesse canal É nóis JP Então dá um like lá Chega junto Lá no vídeo Com a gente lá Entendeu Ajuda o canal A crescer aí E tamo junto galera Comente aí embaixo O que vocês acharam Dos valores Do iPhone 12 Pro 128 GB Aqui no Japão E do iPhone 12 Pro Max O valor Aqui no Japão também Comenta aí embaixo Deixe seu comentário Já clique em gostei E ative o sininho De notificação Tamo junto galera Fui